Antes de começar esse vídeo, eu queria agradecer a todo mundo que participou do vídeo de aniversário de surpresa que a Carol fez pra mim quarta-feira. Então muito obrigado a todos os meus amigos, a todos os booktubers que participaram e aos que não puderam participar por algum motivo, que não conseguiram enviar o vídeo a tempo. Muito obrigado a todo mundo. Eu já agradeci algumas pessoas, mas aqui eu agradeço a todo mundo. Agradeço a todo mundo que comentou também, que curtiu o vídeo, a todo mundo que acompanha a gente no canal. Fiquei muito feliz vendo o vídeo. Eu fui pro trabalho, assistindo o vídeo, chorando no meio do caminho. As pessoas olhavam pra mim pensando que eu tava doido, que tinha alguém morrido. Quando na verdade eu tava vendo aquela bela homenagem. Que você pode ver aqui no card se quiser. E é isso aí, valeu galera! Fala, fala galerinha! Eu sou Norberto e esse é mais um Elefante Literário. Com comentários sobre 1974, da série Red Riding por David Pease. Fazia algum tempo que eu tinha esse livro na minha estante, se eu não me engano foi presente que alguém deu a alguém daqui de casa. E acabou que eu descobri que ele tava nas prateleiras e trouxe pra minha estante. Só que o meu irmão já tinha me avisado que não tinha gostado muito. E eu aproveitei pra pegar esse livro e participar do grande desafio do Culto Booktuber. O desafio do mês vigente era o seguinte. Ler um livro da sua estante que você não tem vontade de ler. Então eu peguei esse livro e não gostei. Eu meio que esperava um pouco que não fosse gostar ou que não fosse me identificar muito com a leitura. Por causa das opiniões que eu tinha visto, que eu tinha lido, que eu tinha ouvido anteriormente. E isso meio que se concretizou depois da leitura do livro. Mas vamos lá, do que é que fala 1974? No ano de 1974, Edward Dunford, um aspirante, né? A jornalista de sucesso, tá ali. Ele foi escalado pra cobrir um crime que envolvia uma menina de 10 anos que foi encontrada morta com asas costuradas nas costas. E depois de alguns dias, escutando diálogos, conversas de seus familiares dentro de casa, ele descobre que esse crime podia estar ligado a outros crimes cometidos há muitos anos atrás. E acaba meio que descobrindo uma trama de crimes que podem estar interligados na Inglaterra. Dependendo da maneira de como fosse desenvolvida essa história, o livro podia ser muito bom. Eu sou fã de livros de thriller, suspense, livros policiais, livros com essa temática, com a edição de orientação de mistério e de coisas a serem desvendadas. Só que não foi bem o que aconteceu. Primeiro, o livro tem diálogos muito bons, com frases de efeitos bem colocadas. Diálogos fluem muito bem e são bem recorrentes durante o livro. Só que, em contraponto a isso, tem excesso de locais e de vias, ruas, avenidas, cidades, vilarejos, sem que haja uma localização ou um mapa. Para que o leitor possa mais ou menos se ambientar no contexto da história. Talvez isso seja válido pra quem mora na Inglaterra, pra quem conhece essas cidades, mas como são nomes muito diferentes, talvez não tenha ajudado muito a tradução, porque quem mora aqui em Natal no Brasil não vai conseguir se localizar bem, não vai conseguir fazer bem as relações entre os lugares que se conectam por determinada via, determinada avenida, determinada estrada. Então isso acontece em grande quantidade, o que acaba deixando o livro cansativo. Os personagens desse livro não foram muito bem construídos, eles são bem rasos, eles não têm uma base em que se fixar e você ficar sabendo muito pouco sobre eles ao longo da história, eles vão brotando do nada, como se você já tivesse que conhecê-los, visto que é o primeiro livro de uma série, então isso acaba deixando tudo muito confuso, porque você não sabe de onde aquele personagem surgiu, qual a influência que ele tem, teve ou poderia ter na história, e isso acaba sendo um ponto bem negativo. Dentre os personagens, o que mais se destaca, já era esperado, é o protagonista, o Edward Dunford, que tem atitudes muito precipitadas, ele age muito por impulso, mais do que pela razão, como ele é um jornalista, ele devia pensar um pouco mais sobre as atitudes dele, só que isso eu não vi como um ponto 100% ruim, porque é mais ou menos como as pessoas agem no dia a dia, as pessoas cometem muitos erros e depois veem que não deu certo, vão lá e contornam, o que ele não fez por algumas vezes, que incomodou um pouco, mas não foi um personagem de todo ruim, ele é um personagem melhorzinho de todos, só que ainda é um pouco mediano. O livro também conta em muitas partes com uma pornografia desnecessária, e eu me senti muitas vezes como se estivesse assistindo filme de baixa produção, daqui do Brasil, que você vê muitos palavrões sendo ditos, muitos xingamentos, pra meio preencher a história, vários capítulos aconteciam isso e ficava uma coisa meio rasa, só com cenas de sexo e violência ao mesmo tempo, pra uma cena que não devia ser tão exagerada, na minha opinião. Tá certo que é um livro adulto, mas nem por isso precisa ter isso em tão grande quantidade. Da mesma maneira que eu achei isso um pouco desnecessário, eu também achei estranho a maneira de David Peece escrever, a narrativa do livro é bem confusa, ele se baseia muito em frases soltas, frases de ação, e não sentenças completas, não parágrafos bem construídos, que explicam passo a passo as coisas em ordem cronológica, mas informações meio soltas, como se fossem pensamentos do protagonista, que você tivesse que acompanhar. O pensamento que eu tive durante a leitura desse livro foi que talvez eu não tivesse meio que preparado pra ter essa leitura, só que eu tive essa impressão mesmo do que ficou faltando alguma coisa, de que alguma coisa faltava pra dar uma liga nos parágrafos, pra dar uma liga no contexto e no enredo como um todo. Isso também foi um ponto que pesou muito pra mim, porque eu acabei me perdendo muito na leitura, e tinha que voltar várias vezes pra ver se eu tava acompanhando mesmo, o raciocínio do personagem principal, que por vezes ficou realmente meio bagunçado, meio embaralhado. Um ponto que eu achei interessante desse livro foi a descrição das cenas, o que me fez gostar um pouquinho mais, mas não tanto pra fazer com que essa leitura fosse uma das melhores. Os lugares são bem detalhados, algumas cenas são bem, bem descritas, não foi uma coisa que pecou, como outras coisas. Mas tudo meio que se mistura, e a gente acaba fazendo um balanço, que acabou sendo pra pior no caso desse livro aqui. No fim das contas, eu li esse livro porque eu já tinha me prometido que ia ler, eu já tinha me comprometido com o desafio, e queria realmente que esse livro saia do status de não lido da minha estante, mesmo que eu não tivesse com muita vontade de ler. Acabou que eu tirei esse peso das costas, e dei o veredito final de duas estrelas no Scooby, então foi um livro que eu li por ler, eu terminei porque já tinha começado a ler, e não gosto de deixar livros pela metade, e é isso aí. Então é isso aí, galera. Esses foram alguns dos pontos que eu acho que poderiam melhorar nesse livro, pra se tornar uma obra que eu tivesse vontade de continuar a ler, mas que infelizmente não foi dessa maneira. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, e deixar seu comentário se já leu o livro, pra dizer o que é que achou, ou se concorda ou não com a minha opinião, com as impressões que eu tive desse livro. Se é a primeira vez que tá vendo nossos vídeos, não esqueça de se inscrever no canal e compartilhar pra todo mundo, além de seguir a gente em todas as redes sociais, pra ficar sabendo o que é que tá falando por aqui. Valeu! Tchau, 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 tchau.